A CIDADE NO BRASIL Hoje eu quero ir embora, perco tudo que me vejo Posso sair daqui para fora, olho para quem nada vês Hoje sós e tu quero acreditar, nunca pensei bater no fundo e sonhar Hoje sou eu simples como mortal, um dia ninguém, outro capa de jornal Ideais, a forma de ser diferente Hoje eu quero ir embora, perco tudo de uma vez Vou sair daqui para fora, olho para quem nada vês Hoje eu quero ir embora, perco tudo de uma vez Vou sair daqui para fora, olho para quem nada vês Percurso normal, um dia de cada vez Hoje eu quero ir embora, perco tudo de uma vez Vou sair daqui para fora, olho para quem nada vês Hoje eu quero ir embora, perco tudo de uma vez Vou sair daqui para fora, olho para quem nada vês Percurso normal, um dia de cada vez Hoje eu quero ir embora, um dia de cada vez Vou sair daqui para fora, olho para quem nada vês No brilho, um dia de cada vez Vou sair daqui para fora, olho para quem nada vês Vou sair daqui para fora, olho para quem nada vês